como tratar estatisticamente os dados de várias amostras de sílica para o anexo 12 da NR15. Olá pessoal, vocês estão respirando bem por aí? Hoje no nosso quadro do Analytics Responde eu vou falar sobre isso, como tratar estatisticamente os dados de várias amostras quando se faz o monitoramento de sílica cristalina respirável segundo o anexo 12 da NR15. Pois é, o que a gente tem que pensar quando a gente está falando da NR15 e tratamento estatístico? Começa um probleminha aí, porque o tratamento estatístico não é tão complexo quando eu tenho um limite fixo. Porém, quando a gente vai lá para poeiras minerais no anexo 12 da NR15, começa o problema. E esse problema começa porque o limite da poeira é variável. Ele é dependente da quantidade de sílica cristalina, ou seja, do percentual de sílica cristalina ali naquela amostra. E aí começa todo o problema. Bom, mas como resolver isso? Porque eu tenho esse limite variável, então como fazer? Então fica uma dica aí e uma inspiração. Como que a gente vai tratar esses dados, então? Vai ser com base em uma coisa que a gente viu lá em ruído. Para tratar dados de exposição a ruído, a gente deve tratar com base na dose. Porque, na verdade, a dose de ruído é 100%. O limite de exposição a ruído é 100% de dose, quer dizer. Então dá para a gente fazer uma jogada aí para a gente trabalhar mais ou menos assim. Então a gente pode trabalhar com dose de exposição à sílica. E esse tratamento estatístico fica mais fácil assim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha concentração de particulado, que eu vou encontrar naquela amostra, e dividir pelo limite de tolerância calculado. Então a primeira coisa que eu faço é calculo o limite de tolerância. Pego a concentração de particulado e divido um pelo outro, vezes 100%. Então eu tenho aí um resultado. E faço isso para as várias amostras. Então a partir disso agora eu tenho todo mundo na mesma base. Na base percentual. E aí agora é fácil. Na hora de eu tratar esses dados estatisticamente, o meu limite é 100%. Cada um dos resultados individuais dessas amostras, em porcentagem, que é a concentração dividida pelo limite calculado, eu trato eles e vejo se o resultado do meu tratamento estatístico ultrapassou esse limite. É isso aí. Dá para fazer tratamento estatístico com amostras de sílica no anexo 12. Só você seguir esse passo a passo aí. No mais, espero que vocês estejam gostando, que o Analytics Responde está de volta. E mandem sua dúvida aqui, que vai ser um prazer eu gravar um conteúdo específico aqui para vocês no Analytics Responde. Um abraço e até o próximo vídeo.